Foi a 23h31, passou a 23h26 foi a 53h Foi a 53 porque foi ao mesmo tempo de eu sair da escola E eles? Não vejo que vai passar o combate O que eu comprei? Eu tenho chum Tá madato Olha aí que eu venho na abrigis Afeira, ela está Afeira, ela está Afeira, ela está 1 1 2 2 2 3 4 4 4